Aqui o começo do vídeo, sempre trago pra vocês qual é o tom natural dos meus lábios sem batom nenhum, ok? Sem hidratante nem nada, então vamos começar. Batom testado hoje é o Velvet Teddy, extremamente famoso na MAC. Esse batom ele é um pouquinho mais fechado, mas também é um nude pra lábios mais claros. Esse batom demorou um pouquinho pra comprar, tá? Tava difícil achar ele. E ele tem esse tomzinho mais fechado, é um nude bem bonito. E acho que ele combina também com peles mais escuras. Amei!